Fala galera youtuber, todos os vindo na área e mais um vídeo pra vocês e hoje luvinha da Adidas Esse modelo Acurace mano, esse Finger Save com talas de proteções e dedos fixas, essas não são removíveis Mas eu vou ensinar uma maneirinha pra vocês removerem caso vocês queiram pra comprar uma luvinha dessa Que hoje no Brasil chega em torno de 1.200 reais, será que vale a pena? Será que vale isso tudo? Vem comigo se você conheceu um pouquinho dessa Adidas, modelo 2.0 Pro Finger Save Predator Acurace Bora? Então vem comigo, antes, salve a minha Galera, como eu não sou patrocinador, eu digo, camisa da Nike, bonezinho da Nike e luva da Adidas Isso mesmo, quem sabe um dia eu patrocijo patrocinado, eu venho com tudo da Adidas pra vocês filhos Mas aí por enquanto, vamos mostrar a luvinha que eu comprei e tem na Real Games pra você comprar A luvinha tá saindo em torno de 999 reais no Pix com frete grátis, você pode também dividir no cartão de 12 vezes Ah moleque, que beleza! Diretamente pelo site nosso aí, link na descrição Ajuda a gente aí que quiser comprar uma luvinha dessa, bem, é caro, mas hoje com essas taxas de importação, tudo sendo taxado Bem, comprar no Brasil já com garantia da Real Games e com qualidade Venom, é melhor do que você importar e ter o risco de O fã nega a travar, não poder sentar cortado, etc e tal, ou a taxa vir mais alta do que você imaginava Tudo isso pode acontecer, a não ser que você compre já produtos que vendem aqui no Brasil Bem, vamos lá tirar essa luva aqui, eu acho bastante, com talas de proteção de dedo, mano, é muito foda, muito pica Eu tenho, né, na verdade não tenho mais, eu tinha um modelo híbride, desse aqui Hoje eu não tenho mais vendi justamente por causa do pulso e também de não poder tratá-las E eu acho esse aqui muito caro, pro meu estilo e nível de jogo Não tem futebol pra isso tudo aqui, porque é um iPhone das luvas, né, papai É uma Ferrari, é uma McLaren, é uma limousine, uma Lamborghini das luvas Eu não tenho condição, né, de tá bancando um bem tão precioso quanto esse, pra esses campos de jogo aqui no final de semana Mas quem tiver condição, ó, vale a pena que isso aqui, mano, é como se chegasse numa balada de carro importado, mano Top, top, então aqui, ó, baixa, caixa, dourada, tamanho 10 essa daqui, tá Essa é tamanho 10, e olha só Uau, que legal Que luva, a embalagem tá aqui Tem alguns goleiros patrocinados aqui, ó, como Mark De Stegen, Mariano Heller, tem o Cristiane Eldred E o David De Gea, De Gea, e já saiu, né, do Monster United, eu nem sei pra onde ele foi Comenta aí se você sabe onde o Monster mandou o De Gea Até hoje eu não sei pra onde ele foi Inclusive ele é espanhol, e a Espanha foi campeão da Euro 2024, filho Bem, origineidade total, eu tenho um pacotinho aqui, né, um folhetinho que você lê, vai Leia o folhetinho, eu nunca li, mas você pode ler Mano, que luva, aí tá aí, ó Luvinha, finger save negativo, mano Bem, tem tal e posições de dedo em quatro dedos apenas A luva é o modelo Acurace, vou mostrar o tamanho aqui Bem, essa é tamanho 10, 2.0, o RG 2.0 Tem muitos detalhes legais Olha, o alto relevo aqui do látex Aqui já fala que é finger save, etiquetinha Zona de soco, olha só, em alto relevo Parece sendo aqueles degraus de quem faz aqueles negócios de escalar Olha que legal, você escalar aqui, ó Diferente, né, parece mais resistente do que as outras que soltavam, né Os espinhos, né, dos modelos antigos, Fick e etc e tal Bem, meus skins Bem, corte negativo, gosto do corte negativo? Não, não gosto do corte negativo justamente por causa disso, ó Justamente porque tem muito tecido no meio, entre o látex aqui e o dorso Mas se não tivesse tecido aqui, o látex viesse pra dentro Principalmente o dedo medindo indicador Que eu falei pra vocês que é a minha opinião Acho que ficaria melhor Vamos tirar o látex, esse plástico Tirar o plástico Esse aqui é fácil de tirar, não sei porquê Mas tem luvas que são mais difíceis de tirar o plástico, né? Essa aqui não tive tanta dificuldade de tirar o plástico, não Foi até fácil de tirar o plástico, vou falar pra vocês Fácil! Já tirei todos os plásticos Saiu muita facilidade Mas o plástico ajuda, né, pra ficar guardado a luva aqui e tal Então, quem for comprar já sabe, né, mano? Vai vir sem plástico Eu já tirei Comprei aqui na Real Games que é a última Só tenho essa agora Cara, a luva é muito bonita, mano, ó Tem uma palma basicamente estendida Ela não tem cinta, né? Não tem munhequeira Eu já falei pra vocês que eu, quando uso esse tipo de luva Eu uso a minha própria munhequeira Eu tenho a munhequeira da Gaossock Utilizo pra poder estar cercando aqui minha mão Vou mostrar pra vocês que eu tenho a luva aqui E eu gosto de usar uma cinta na munhequeira A verdade é que essa munhequeira é bem grossa Tem bastante firmeza Isso por ser original tem muito material bacana aqui Não é aquele elástico frouxo que afrouxa e tal Então tem muito material bacana Tem muita palma, muito lato Essa luva é bem grandona, mano Parece até um 11 E essa aqui é tamanho 10, tá? Não sei se eu vou fazer aqui na etiqueta A gente não tem etiqueta grande Na outra luva tem, ó Na outra luva já tem a etiqueta, ó De originalidade da criança, ó E é tamanho 10 mesmo, tá? Só que eu achei ela muito grande Eu achei desproporcional Eu achei que esse 10 aqui tá parecendo um 11, cara A moral Mas detalhe é que não falta, ó Predator Faz aqui, ó 360 aqui no dedão Lápis dos dois lados Faz aqui uns 180 graus também aqui, ó Nessa parte Como tem as proteções de dedo Tem aqui por dentro um tecido Bem macio o tecido Que, como falei pra vocês, ó Pode abrir por dentro E quem não gosta de tala Pode remover Ir lá e tirar as talas Que ela vem presa Bem legal Elas vêm numa espécie de velcro Dentro da luva Pra ela não ficar sambando E saindo, né? O que você tá usando Descer, escorregar por aqui Ver se você tá sem tala Então bem legal E as talas boas Talas de ótima qualidade São as talas que não quebram Que não quebra Se você fizer assim vai quebrar Mas não quebra Nem solta gomos Vamos calçar a luva aqui Vamos ver como é que Que veste a luvinha dessa Tem gente que fala Pra vocês virarem aqui Essa paradinha pra dentro Aqui Não, nossa Não, calçado Vamos lá Bem, como falei Eu achei grande Pra mim aqui Eu usaria o 9 dessa aqui Tranquilamente Mas meus dedos Encostaram aqui em cima Mas eu sinto Que eles vão cedendo Assim Eles vão meio que Afastando pra trás aqui Mas olha que luva linda Eu achei ela grandona Mas meu dedo Tá encostando lá em cima Eu uso 9,5 Tô sentindo o dedo Encostar lá em cima Às vezes por causa das talas Mas luva bem confortável Macia Fácil de fechar a mão também Mas você sente que Essas talas Elas empurram um pouquinho A mão pra cima Muitos goleiros da Europa Estão usando esse tipo de luva Com finger save Com proteções A maioria dos goleiros da Europa Estão usando com cinta São os outros modelos E aqui realmente É onde morre a mão Tá tendo E aqui faz uma palma estendida Realmente nessa parte da Adidas Aqui Cuidado na hora de puxar Não puxar com muita força Pra não arrebentar as costuras Material bem interessante Galera Luva Tá na mão aí Tem gripe Olha Tem bastante gripe Mesmo sem pré-lavagem Sem nada Já consegui Já segurar a luva Com essa bola Com apenas uma das mãos Gostei do gripe O encaixe dela é perfeito É bem Bem top mesmo Só não gostei mesmo Do dedo mindinho Que ele vira E aqui já pega Tecido e escorrega No dedo indicador Não sinto tanto pegar Mas no mindinho Se fosse whole finger Meu irmão Ficaria melhor Mas já senti Que já cedeu Minha mão já foi Um pouquinho pra baixo Já tá sobrando um pouquinho Então quem usa 10 vai ficar legal Quem usa 11 também Pode comprar esse tamanho 10 Que vai gostar Que vai ficar interessante E o gripe realmente tá legal Bem vamos lá Se fosse pra eu utilizar Eu usaria uma cinta Eu tenho a da Gaossock Que vem do modelo Legend Então eu colocaria Essa cinta aqui E faria aqui ó Um movimento aqui De duas voltas Tranquilamente Eu acho Que pra mim Ficaria mais confortável Desse jeito aqui Com a cinta Ficou melhor Tá Nada Que você não possa utilizar Um outro material Uma outra cinta aí Achei Que prendendo aqui Ficou bacana E a Adidas é legal Porque ela já tem Tem a divisória aqui ó No ponto certinho Da munhequeira aqui ó Justamente onde eu gosto De firmar aqui o pulso Pra fazer a defesa E não virar o pulso aqui Então fica legal também Caso você não goste De ter a luva solta Que vai até no antebraço Que é bem grandão também Esse relaxe Você pode botar uma cinta aí Que vai ficar legal Beleza? Então é isso galera Gostaram da luva? Gostaram da dica Do canal do 2.0? Bacana Esse modelo 2.0 tá Látix bem bacana Tem venote Eu acho o dedão também grande Mas é como eu falei A luva é grande né Tamanho 10 Eu pra mim teria que ser o 9 Achei fácil de calçar Então é isso Ficou da dona de vestir né Porque realmente É uma luva que é mais sensível A essas costuras Só tem uma linha Em cada ponto E uma luva cara Se você puxar com muita violência Vai acabar aí rasgando E não puxe pelo dedão Na hora de vestir e calçar Se puxar pelo dedão Pode costurar essas partes aqui Então é uma hora de calçar De vestir Cuidado E faz como eu falei né Coloca na perna Apoia o dorso na perna E puxa a luva de todos os dedos Pra não puxar a linha E não rebentar Gostou? Tamo junto Comenta aí o que você achou Dá uma nota da luva aí 0 a 10 Você compraria uma luva de mil reais? Pra poucos né? Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON